Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde, aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma pergunta que recebi na última live, agora do final do mês de abril, mas que também é levantada por diversos de vocês inscritos aqui do canal, aqui nos comentários dos vídeos no YouTube. Qual é a origem da Estrela de Davi? E seria verdade que, em sua origem, ela estaria vinculada à estrela mencionada no livro do profeta Moss, no capítulo 5, verso 26, que também é referido em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, verso 43, como a Estrela de Renfã? É o que nós iremos compreender, então, no vídeo de hoje. Primeiramente, é importante de nós entendermos que nós não temos como atribuir a um povo específico de nossa história a criação do hexagrama, porque, em toda a história antiga da humanidade, ele foi desenvolvido por diversos povos, desde a Índia, a Mesopotâmia, até a Grã-Bretanha e ainda outros povos, sendo que muitos destes nem sequer tinham vínculos culturais entre si naquele momento histórico. Então, de fato, não há como nós atribuirmos a origem do hexagrama, hoje conhecida, então, mais como a Estrela de Davi, a um povo específico de nossa história. Ela surgiu em diversos povos distintos. Agora, já pelo povo judeu, de acordo com as evidências arqueológicas até hoje encontradas, nós observamos que a Estrela de Seis Pontas começou a ser utilizada mais propriamente como decoração ali entre o período helenístico e o período romano. Então, nós estamos ali no período do segundo tempo e também depois dele. Como, por exemplo, na Sinagoga de Cafarnaum, que é datada entre o século III e IV da Era Comum, então, alguns séculos até após a destruição do segundo tempo, em que nós temos ali um dos mais antigos exemplares do uso da Estrela de Seis Pontas. Mas, nesta época ainda, ela não era entendida nem como um símbolo especificamente judaico e também ela ainda não era vinculada ao rei Davi. Este vínculo mais específico do hexagrama com o rei Davi ainda só começou a surgir durante o período medieval, sendo que foi somente no século XIV, na obra cabalística Sefer Hagevul, que nós encontramos a associação do hexagrama com o escudo de Davi, que é o termo conhecido em hebraico, então, como Magyem Davi. E também o interessante sobre isto é que, antes desta época, especificamente este termo, Magyem Davi, ele era entendido como o próprio Deus, sendo que o escudo de Davi seria, então, o próprio Deus de Israel, conforme nós encontramos, por exemplo, no Talmud, no Tratado de Pessahim 117b. E também foi somente, a partir do século XIV, na cidade de Praga, a primeira vez que a estrela de Davi foi utilizada como um símbolo oficial para representar uma comunidade judaica. Sendo que, depois disso, principalmente a partir do século XVI e XVII, é que outras comunidades judaicas também foram adotando, gradativamente, este símbolo da estrela de seis pontas, como o escudo de Davi. Agora, este símbolo, à medida, então, que os séculos foram avançando, já a partir do século XIX era reconhecido como um símbolo judaico por praticamente todos os judeus ao redor do mundo. Tanto que, no final do século XIX, mais especificamente no ano de 1897, é que o movimento sionista o adotou como símbolo, que, posteriormente, então, dará origem à bandeira de Israel como símbolo do escudo de Davi, ou a estrela de seis pontas, o hexagrama, ali no interior da bandeira de Israel. Sendo que também, por curiosidade, foi escolhido a cor azul para a bandeira de Israel, que é também uma memória ao talite, ou chale de orações, que é utilizado pelos judeus nas sinagogas e também para suas orações de forma geral. E o interessante é que, antes do hexagrama ser adotado como um símbolo, que representa, então, ou é referente ao povo judeu, o símbolo mais popularmente utilizado pelos judeus como um símbolo para sua religião e também para seu povo era a menorá de sete braços, que nós encontramos desde a antiguidade em muitas sinagogas judaicas e também em vários outros ornamentos judeus. Mas agora, então, respondendo à última pergunta, nós podemos afirmar que as origens da estrela de Davi estariam relacionadas à estrela mencionada por Amós e Atos dos Apóstolos como a estrela de Renfã? E a resposta para esta pergunta é não. Primeiro porque a adoração da estrela do deus Renfã, que muito provavelmente é uma referência ao deus babilônico Ninurta, que está relacionado a Saturno, ele não é representado por uma estrela de seis pontas, conforme nós podemos observar aqui neste selo do século VIII, que está bastante próximo ao período do profeta Amós, em que nós observamos ali o deus Ninurta em ação. E segundo porque os judeus adotaram o hexagrama apenas séculos depois do profeta Amós. Com isto, vincular a estrela de Davi com a estrela de Renfã na verdade não passa de uma teoria conspiratória que não tem fundamentos históricos. Com isto, eu espero ter respondido a estas perguntas que vocês enviaram a respeito das origens da estrela de Davi, mas se ainda restaram dúvidas, vocês poderão realizar seus comentários ou ainda sugestões de outros temas logo aqui abaixo do vídeo, nos comentários do YouTube. E também, para aqueles que gostaram de mais este vídeo aqui no canal, convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais. E também, para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoias. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. E aí Legenda Adriana Zanotto